Oi gente, como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu tô bem, graças a Deus. Começando mais vídeo aqui no nosso canal, primeiramente quero agradecer a Deus pela saúde, por cada dia mais ele nos abençoar, trazer novas pessoas aqui nas nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, TikTok, Facebook e Kawaii. Inclusive se você ainda não me segue por lá, já me segue, tá bom? Que é o Instagram Camila e Moto Oficial, Facebook Camila e Moto Família na Roça. Também temos o TikTok Camila e Moto UFC e o Kawaii Camila e Moto Oficial. Me segue nas redes sociais, vem fazer parte ainda mais da nossa rotina, da nossa família, por lá a gente mostra tudo 24 horas por dia. Hoje é um vídeo aí de rotina, vocês vão ver aí o que a gente vai fazer hoje. Não temos uma notícia muito boa pra dar pra vocês, mas vocês vão vendo aí ao longo do tempo, ao longo do vídeo, vocês vão entender tudo direitinho. Não se esquece do like, tá? Deixa o like aí no vídeo e deixa aqui nos comentários. O que vocês querem ver aqui no canal? O que vocês querem ver de receita? Tô aceitando sugestões de todo mundo, viu? Bora ali no curral, os meus pais estão lá. Recomeço estar aqui, ó, só no berro. Tão escutando? Mas pensa num bichinho que berra, viu? A Polo também tá só esperando porque é todo dia, cedo e de tarde. É de leite, gente. Meu pai dá ração pro Apolo. E sabe a hora certinha que é a hora de tirar o leite? A Lulu também, ela sempre vem. Aí, ó. Olha ela aqui. Oi! Você tá sempre presente, né, Lulu? Nas ordens aí, ó. A Morena é mais acostumada com ela do que com o meu pai, gente, que tira o leite dela todo dia. Vamos abrir aqui a porteira. Abrir aqui. Deixa eu abrir, depois eu fecho. E aí, dá um oi. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá bom, pessoal? Tá jóia, Camila? Jóia. Dá oi, mãe. Minha mãe tá só chupando uma laranjinha. Ó, quem tá querendo, hein? Quem tá querendo ração? Dá oi, pessoal. Tudo bem? Vamos dar papo pro sol. Ah, ah. Ele tá parecendo um burro agora com... Não. Essa clina. O que vocês acham aí, gente? Vocês são da turma. Hashtag. Gosta da clina grande ou é da minha turma? Gosta... Não, não. Da minha turma, gosta da clina grande ou da turma do meu pai que gosta da clina curta? Deixa aí nos comentários. A maioria é igual o de Tadahons. Todo mundo acha lindo. Ninguém quer criar, Camila. Que linda comprida, bem cuidada, bonito. Mas dá trabalho demais. Dá mesmo. Ainda mais que em casa você tem muito carrapicho. Todo dia, gente, que eu acabava de pentear a clina dele... Aí o lombo dele acabou de enrolar agora. Ele ia lá e enrolava. Olha aqui pra vocês verem, ó. Cheio de pelo, ó. Cheio de capim. Ainda bem que ele é mansinha. Deixa eu fazer o que daí vier, Cleo. Pode fazer gato e sapato dele. Pode. Vamos fechar aí, ó. E essa porra? Cleide. Nem lá dentro eu tô indo, né? Você viu? Como é? Não. A Duda que tá tendo paz, hein? A Duda que tá tendo. Pô, a seda cabe um meio litro pra ela e eu vou levar tudo. Quase tudo, gente. Vocês acreditam? Não sei onde que vai tanto leite num buchinho desse tamanho. Né, Lulu? Que que foi? Entra aí. Entra. É, Conquisto. Que que será que o Recomeço tá berrando? Será que chamando as outras? Conquisto. Conquisto passou pra cá, ó. Chamando ele. Que que temos aí? Nós temos ração, né? Prova aí que tá morrendo agora. Já, já nós mostramos a Xuxa. Essa noite tá uma pessoa presa. Temos atualização. Que dia, né? Pra ele tocar a sua mãe. Não sei. Eu acho que vai errado essa vez, né? Não, eu falei que era no início de agosto. Ah, que caminho, logo final de agosto. Não. Tá registrado, hein? Ah, no início de agosto, não. Final de agosto. Final de agosto. Você vai jogar daqui um mês. Nossa, tá doido. Ó, então, é, ó. É, ó. A Camila falou que era no março de 10. A Camila falou que era setembro. Eu falei que era setembro. E eu falei que era no março de 10. O março já falou que era daqui 10 dias. Ah, padrinho. Morena tá aí, ó, gente. Só querendo entrar, né, Morena? E esse chifre? Bonito, hein? Só crescendo. E aí, o que vamos fazer agora? Pra arrumar a raça no coxo e agora? Agora vou tirar o leite da Morena. Certo. Ó lá. Aí a gente tem a peia. Pra que que serve a peia na vaca? Ué, o nome fala. Pra que é a cidade, né? Isso. Pra peiar a vaca. Pra imobilizar as pernas dela. Que isso evita um coice. A vaca tá andando. Ela derrubar o bar de leite. Derrubar. Então eu já marrei uma corda aqui. De corrente pra esforço dela. Ela tá mais quieta ainda. Eu acho que... A Zeca Morena é outra foto, rapaz. Vem, Morena. Muito massa. É. Fala. A Xuxa também é muito massa. A diferença é que a Xuxa é uma vaca estovada, né? Ela é espantada, gente. Ela é meio arisca. Mas ela é mansinha também. Eu vou até apiar a Morenona agora. Tem. Tem. É, quando ele comprou essa vaca, gente. Eu lembro que ele comprou quatro. A Xuxa, a Morena e mais duas. Que a gente atualmente não tem mais essa. Mas ele comprou quatro. E, meu Deus. Essas davam quarenta litros de leite, gente. As quatro. Dava dez litros de leite cada vaca. E meu pai passava a perda. Porque ele não era acostumado. Tinha muitos anos que ele tirou o leite. Aí eu passava a perda. Eu lembro todo dia disso. Na hora que eu vejo ele tirando o leite da Morena. Agora acostumado. E tal. Tá mexendo? Ela pariu uma firma bem pequenininha, viu? Ó o Nevo dela pulando a perna. É mesmo? Pra que isso? O Nevo? Conta o que aconteceu hoje cedo. Não é. Nem eu sei o que aconteceu. É uma vaca de seu voto. Eu não sei. Ah. E ela, a Morena, ganhou. Que era o macho. Que era o boi. E tava subindo nela. Ah. Passou a Morena subindo. Aí eu tive que separar ela. Hum. É. Agora a Morena. Mas a Xuxa tá ficando nesse piquete aqui, ó. Bora lá, gente. E é sempre assim, ó. A Morena comendo. E tem umas vacas. Umas galinhas, no caso, né? Que fica em cima, gente. É sempre de jeito. A Xuxa tá aqui também. Só de boa na lagoa. Só vendo o que tá acontecendo. Olha que trema é bom. E aqui é bom pra essa, né? Agora que a Xuxa tá perto de Paris, tem que deixar ela mais na porta. Senão ninguém acha depois se ela esconder o biseu. Essa daqui é a área do Gustavo Lima, né? Igual vocês sabem. Gustavo Lima tem a área dele. No caso, todo galo, gente. Em todo o terreno. Vocês podem perceber. Tem o território deles. O território do curral é do Gustavo Lima. Agora, aqui é território lá de cima. É de outro galo. Aí, o de lá. Lá onde que as galinhas comem. É de outro galo. E por aí vai. Tem vários galos aqui em casa. E cada galo fica... Lá na raial. Lá na quepé, sabe? Saindo? Então, lá mesmo. Apolo acabou de comer a ração dele. Ele gosta, viu? Carteirinha assinada, né Apolo? Da ração. Quem aí gosta de cavalo, gente? Eu amo. A quilina dele daqui uma semana. Daqui uns dias. Tem que dar uma... Uma organizada na quilina dele, gente. Porque... Tá meio estranho assim, né? Aí tem que cortar as rebarbas. Pra ficar retinha. Pra ficar bonitinha. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode gravar lá pros stories do Instagram. Ou pras outras redes sociais. Mãe? Oi? Vamos ter receitas daqui uns dias. De leite? Com certeza. Ó, quem aqui, né? Pode fazer de leite? Ué, o que você acha, né? Que sai? É... Deixa eu ver. Doce de leite. Tem doce de leite. Tem, pega moleque, tem... Tem conversar. O que mais? Arroz doce, né? Pode fazer arroz doce. Tá, não. Tô, dica. Tô, dica. Vamos dar uma volta. A Xuxa achou alguma coisa interessante ali pra baixo. Eu fui pra lá, ó. Ali embaixo, lá perto da grota, tem um pé de hangar. Tá, tem flor, ó lá, pra vocês verem, ó. Lá, ó, gente. As flores, ó. Que hoje em dia tem hangar. É uma das minhas frutas preferidas. Eu amo. É uma fruta bem encerrada. Minha mãe também gosta bastante, né, mãe? É. De hangar. Já adoro. É muito gostoso, né? É uma fruta preferida, minha. É bom, né? Muito gostoso. Depende. Tem umas que não tá muito boa, não, né? Tem uns. Mas tem uns que tá docinho também. Queijo. Queijo grande. Não sei se o pessoal já conhece. A queijo eu não gosto. A queijo de meta? É. Ah. A queijo lá. Tem uns que é ruim. Agora a queijo dá nos mata e é bom. A queijo amarelinha. A queijo amarelinha. Ó. E vocês? Deixa eu ir o feedback de vocês, como dizem, pessoal. E o senhor só gosta? Obrigado, não. Arroz, feijão. Salada, arroz, feijão e tá. A Lulu tá só esperando, gente. Né, Lulu? Dá oi, pessoal. Dá oi. Tá bom? Tá bom, filha. Não quer dar oi, não. Ela... Parece que ela engordou esses dias, né, gente? Cresceu. Bonita demais. Linda. Eu acho ela muito linda. O oi dela é igual o meu, né, gente? Verdinho. O que é que a senhora acha? Verdinho, igual você. Verdinho, né? Já depois não é foi. É... Ah, não. A foi até inveja do meu olho. Mostra o seu aí. Da minha mãe também é verdinho. Ó, meu pai vai começar a tirar o leite agora, gente. Ó, o Gustavo Lima entrou pra dentro aqui, ó. Canta. Quer cantar, não? Escuta só, gente. Que barulho mais bom. O barulho da riqueza? O barulho da riqueza, gente. Barulho do leite no bard. Eu postei esses dias pra trás nos meus stories. E muita gente falou, nossa, Camila, relembrei quando eu era criança, quando eu ajudava meu pai, meu avô, meu tio, lá no curral. E nós tirava o leite assim também. Lembrei aí vocês. Vocês lembraram aí da infância de vocês? Quem aí for mais velho? Me conta aí nos comentários. Agora aí, quem for mais novo, né, de cidade, capaz que nem sabe como que tinha um leite de uma vaca. É bom, gente, saber dessa experiência. Eu gosto mais de morar na roça. A gente vai criando anticorpo, pisa em pedra, vai criando anticorpo. Pisa no chão, pega bicho de pé, pega carrapata agora nessa época. É o trem mais bom, é que é a coceirinha. Aí tem gente que não gosta, né? Tem gente que acha, ai, que nojo. Não, gente. Aqui na roça, você vai ser acostumada a andar de chinelo no meio do mato e pisar numa bosta de uma vaca. A continuar andando, seguindo a vida. Bosta de galinha preta. Bosta de galinha preta. Ixi, tem que pegar um... A gente tá bem conversando assim, no meio do pás. Aí do nada vem uma vaca querendo pegar, você tem que sair na carreira. Isso é bom. Vai que você vai numa cidade grande e vem alguém pra te roubar, você já tá acostumado a correr da vaca, ó. Aí você vai e estilinga também. Beleza, ó. Já tá entrando na carreira, já. Eu, mas a minha mãe, uma vez, eu contei no dia que ele foi buscar a morena, quando ela pariu, pessoal. É... Ela, meu avô, tinha uma vaca pegadeira. Ela era no estilo da morena, assim. Ela era chifruda, marrocona, sabe? Grandona. Aí, pessoal. Ela correu atrás da minha mãe, mais de mim. Eu era pequenininha. E... Nossa, nunca mais eu vou esquecer. Eu passei... Eu acho que eu nunca mais passo numa cerca igual eu passei nesse dia. Eu passei rissando a minha barriga no chão, assim. No cascais, sabe? Pra passar debaixo da cerca pra ir em outro passo. Já pensou levar uma chifrada? Não deve ser muito bom, não, né? Credo em cruzes. Peticida do norte, ó. A Lulu continua esperando o leitinho dela. Morena continua ali, ó. Comendo a raçãozinha dela. Os pintinhos também continuam ali, ó. Comendo a raçãozinha deles. Que as gostam demais. Essa galinha aqui, gente, ó. Essa aí que eu tô mostrando pra vocês. Ela bota azulinho, vocês tem que ver. Parece até uma folha. Tão azul que é. Meia verde. Nossa, é lindo o ovo dela. Ela já bota azulinho? É azulinho. É mesmo, azulinho. É um produto de limpeza, não é? É. Ela bota azul, gente. Azulinho, pra quem não sabe, é porque o povo da roça, eles têm mania de colocar pequenininho, azulinho, verdinho, grandinho, pequenininho. Aí, nós ficamos falando. Longinho. Longinho? Tem até longinho. Tem até longinho. Aqui na roça, em Mineiro, pelo menos. Quando a gente fala, ah, fulano, vem aqui em casa. Aí, fulano mora lá pra Brasília, mora lá pra, sei lá, Espírito Santo, Bahia. É só um queijo, uma rapadura. Mas esse queijo, essa rapadura, tem leite e açúcar demais pra andar ainda, viu, gente? O senhor é pertinho. Mas eu acho perto, sim, os lugares. Eu acho, eu acostumei já. Quase que eu nasço dentro de uma caminhonete. E, mãe, conta a história pro pessoal. Conta a história pro pessoal. Conta, Juica. Ué, eu não sei, ué, eu não vivenciei. Ué, não, mãe. Não é pra gente contar, não. Aí, meu pai, tirando ali o leite. E olha essa tarde maravilhosa, gente. Que tarde boa. Nossa, mas que trembão. Meu pai continua ali, ó, tirando leitinho. Coisa boa, gente. Leitinho. Leitinho. Ó, moreninha. Parece que acabou a ração, pai. Acabou. Não é uma paqueta agora. É. É só falar baixinho. Gente, aí ela fica quietinha. Se fosse um bezerro, ela sempre ficava quieta, né, Camila? É. Então, ao invés de estar aqui, né? Ela fica mais inquieta, meu. Ó, Zangora. Daqui uns dias começa a botar, né? É, já tá cantando bastante, né? Olha lá. Inclusive na torta, né? É. De noite, lua clara, gente. Pensa num povinho que grita, viu? É a família das Angolas. É as luta mesmo. Pera, morena. 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 Não, morena andando, olha a gente que caiu. Meu chinelo. Peraí. O dia que estiver botando, que vai perceber que ela está ficando mais longe da porta. Você sabia que Angola tem horário pra botar? É de seda até 10 horas, mãe? De seda até meio dia, mais ou menos assim. A gente grava vídeo pra vocês, caçando índia Angola. Nesse capim alto, hein? Vai ser uma aventura e tanto. Meu pai agora vai soltar ela ali, né, pai? Vou. E vocês acreditam, gente, que os outros gatos não vêm pra cá? Só a Lulu. Eu não sei se é porque ela bate nisso ou não é acostumado. A Lulu acostumou desde a primeira fazenda, né? Desde quando ela está conosco, nós tiramos leite. Já dava leite ela lá. Camila, até é bom parar a exposição aqui, ó. Acho que foi no último vídeo que ela mostrou da Morena. Pode conversar. Ela estava com o ovo bem inchado, né? Estava. E... Como se diz? A moda passou. Peraí, olha. Passou atrás da orelha dela. Eu vou apertar ela. E aí, pessoal? Vocês podem ver que tem muito leite no ovo ainda. Ela não baixou. Aqui igual está sendo a Romaria com ela, né? E... Deixa eu soltar ela. Aí nós conversa. Até que ela é essa aí. É, mano. Ela é muito abediente, muito mansinha. Ó. Fica daqui. Pega a traseira dela lá. Essa vaca sofreu muito nesses últimos 15 dias, né? E do último vídeo que nós gravamos pra cá, já tem uns dias, né, Camila? Tem um intervalo aí. Isso. E... Como vocês viram, o Guizinho tá aqui hoje, porque não perdeu mesmo, né? Infelizmente. É, infelizmente. Foi... Foi feito de tudo. Pra ele, assim... Em termos de medicamento, de orientação, né? A gente foi orientado por veterinário. E a parte de Deus, o que me ajudou muito aqui, eu entrei em contato com o veterinário, mas eu encarnei. O que eu falo, assim, que a parte de Deus, o que me ajudou muito aqui foi o compadre Jesus. Eu até quero agradecê-lo aí, de coração, viu, compadre? Muito obrigado, viu? É... As pessoas, às vezes, se especializam, né? Se estudam durante muitos anos, trabalham e tudo, mas... Eu acho que a verdadeira sabedoria do dia a dia é a prática, é o conhecimento. E o compadre Jesus, ele é nota mil nesses pontos aí, gente. Com certeza. Ele... Pra quem não sabe aí, eu não sabia, né? É meu amigo, compadre. Mas é dessas pessoas tão humildes. Não tá dando sol não, você tá dando sol? Não, tá normal. É uma pessoa tão humilde, que não comenta essas coisas. A filha dele que me mostrou que ontem estava aqui, né, Camila? Inclusive, gravamos vários vídeos pelas outras redes sociais. Nas outras redes sociais, eu tava lá, já chegando, né, com nós aqui. Ele tá entre os dez melhores produtores de leite, né? Pode falar que é do país. Porque o sul de Minas é uma importante bacia leiteira. É aqui do Brasil. Pra água pro leite. É isso mesmo? Pro leite? Entrei assim. É... Lá em Passos. E o mês passado ficou em sexto e esse mês em décimo. Parabéns aí, viu? E se não é pra qualquer um, não, gente. Entre os dez melhores, é quase setenta produtores. O compadre... O compadre, meu padrinho, né? O compadre Jesus tá lá na cabeceira. Então, lá parem várias vacas durante a semana, né? Várias partos. E ele que, durante muitos anos, que vem desenvolvendo a própria genética deles lá. Pra vocês terem uma ideia, tem vaca lá, graças a Deus, aí de mais de sessenta e cinco quilos de leite, né? Explica o que é que é sessenta e cinco quilos de leite. É que, uma vez por mês, não sei se é duas, uma vez por mês, eles fazem a pesagem do leite. Pra saber qual a dieta que vai colocar o animal, a vaca. Aí eles fazem o peso por cada vaca. É. Aí, tira de cedo e de tarde e tira a média, né? E uma vaca lá produz os sessenta e cinco quilos. Dá mais ou menos quantos litros? Mais ou menos uma lata dessas. Mais uma lata dessas, cinquenta litros. Uma vaca? Uma lata e um balde. Pra Morena, dá uma vaca. Assim, gente, coisa mais boa, que benção. E a genética deles. Ele que insemina, ele que vai selecionando. Quem salvou o guerreiro abaixo de Deus foi o compadre Jesus, que foi me dando as dicas, os medicamentos. Aí ele chegou aqui, pessoal, e perguntou, compadre, você não tem um remédio sem ser assado, não? Ele falou, compadre, tem tudo com toalha ali, no meio das bolsas de galinha, vamos ver. E nós achamos um anti-inflamatório. E é o que ele tinha falado. E é o que ele precisava lá na hora, me ensinou aonde que cata no músculo direitinho. Mas não sabia. Ele explicou as duas vezes, a Morena, comentava como ela ficou, com a agulha desse tamanho. Ela nem mexeu o nervo, mãe. É, na verdade, não é no nervo. É ter um ponto da carne da vaca que é divisória. É muito interessante. Tipo assim, é porque ela mexe a pele, né? Quando sente dor. Mãe, ela não fez nada. Nada. Como se um mosquito tivesse encostado nela. Você vê, ela achar, ela veio assim, com facilidade. E tudo que o veterinário estava medicando nesses últimos dias com o bezerrinho, o compadre já se viu orientando. Ou o compadre, o bezerro, como é que tá? Eu contava ele. Aquele dia que nós buscamos medicamento dele, pra ele, ele já estava bem ruim, né? A gente notou que eu estava descaído, totalmente diferente. Gravamos. E no outro dia foi que ele pentecou mesmo. E até a nossa amiga, né? Amiga, vizinha, amiga minha de infância, mãe do meu amigo Marcinho, a Dalva, né? Segue os vídeos da Camila também. Teve um bezerrinho esses dias lá que nasceu de jeito, né? E ela falou que o sofrimento deles é muito, gente. Eu fiquei nos dias, até hoje a gente fala assim, um bezerro bonito daqui, grandão, né? E o dia que eu vim sofrendo aqui, ela falou, Daniela, eu já fiz de tudo com o bezerro aqui também. Aconteceu do mesmo jeitinho do Ducês aí. Foi no décimo dia, ele morreu. O nosso aqui, não sei se foi no nono ou no décimo, foi no três, sim. Também. Mas quem também que teve o mesmo problema, gente? Teve uma outra pessoa que eu não conheço, eu esqueci quem é. Você tava contando, acho que foi meu avô que contou, não era a Dalva. Teve o mesmo problema, gente. É, teve mesmo. Ele comentou que não foi o Zalá, não? Ah, foi. É o vizinho dele também. O mesmo problema. É, o bezerro nasceu com o mesmo problema. Nasce os bezerros mole, estranho. E, assim, aí pelo que o veterinário explicou, o cumpadre já tinha explicado esse trem, acho que eu já comentei durante uns dois vídeos aí já, que o problema desse bezerro, vem pra dentro, deixa a cara lá, deixa a cara lá, que o problema desse bezerro é um problema de obstrução intestinal, que eles nascem um problema já no intestino. Que veterinário, gente, ó. É, o veterinário falou, falou, olha, eu já fiz autópsia em bezerro que não conseguiu salvar, né, e realmente há uma obstrução. Que legal. Eu achei, aí, no último dia, bacana, a gente vai aprendendo, né, ele falou assim, Daniel, você vai lá, eu contei que eu tava com a barriga muito inchada, só que, me parece, no último vídeo que eu gravou, a nega ainda bateu a mão e não era gás, né, era leite, né? Era leite, tava com... Aí você via que era leite, não era gás. Aí ele falou, ó, você vai lá, fica na traseira dele. No rumo do vazio dele aqui, ó, e tem o vazio mesmo, né, você vai olhar se o caroço do gás tá mais pro lado direito ou pro lado esquerdo, ou se tá igual. Aí eu me orientou direitinho, aí é um procedimento que faz, né, pessoal? Porque tem muita gente que não tem conhecimento, aí bate uma aguia pra tirar o gás. É, a Camila tá aqui fazendo isso, mas é uma aguia que bate, tira o gás, e eu, sinceramente, eu não ia ter coragem, porque eu nunca fiz isso. Aí eu falei com ele, ó, eu vou olhar lá, mas se precisar de bater, você vem cá, de tirar o gás, né? Aí a Dalva até me mandou mensagem, né, eu volto no assunto da Dalva, que ele poderia tá encaiado. Ela falou, Daniel, eu achei que o nosso poderia tá encaiado. O que que é encaiado? Aí, resseca e não consegue fazer cocô, né? Aí, o que acontece? O mesmo jeitinho que o dela fez o nosso tal. Eu falei, Dal, o nosso não tá encaiado, aqui tá saindo as bolinhas brancas. Tipo um catarro. Me parece que eu mostrei no vídeo também, né? O veterinário, você mostrou. É, é tipo um catarrinho branco, o dela também tá saindo isso, mas isso não quer dizer que ele tava encaiado. Não. O veterinário explicou, não, ele não... E tipo assim, ó, meu pai falando sobre o gás tá do um lado ou tá dos dois lados. Se tivesse do um lado, era uma doença, um negócio, né? E se tivesse dos dois lados, era outra coisa. Era o emposinamento. Era o emposinamento. É, e não era emposinamento, tá? Aí eu vi muito comentário aí, o pessoal, é... Assim, eu tenho o maior respeito com todos, agradeço as mensagens e tudo. Só que um mandou uma mensagem que peteca a vida de tudo. Tem um ditado que fala que você pode fazer nove coisas certas. Se você fizer uma errada, você fez dez erradas. E aí eu... Um amigo meu, uma vez, abriu uma hamburgueria numa cidade vizinha aí. Não vou falar não, porque às vezes o pessoal até tá assistindo, sabe quem que é. E um hambúrguer especializado é hambúrguer gourmet. Na região ninguém forneceu esse inquietino. Aí não foi lá visitar ele, prestigiar, né? Ele falou, Daniel, nunca encontrei tantos especialistas em hambúrguer gourmet. Depois que eu abri a minha hamburgueria. É que o pessoal agradece, assim, eu recebi muito direto, e-mail e tudo. Mas tem umas pessoas que, às vezes, falam as coisas e não sabem, né? Não sabem direito o que que tá acontecendo e tudo. Mas, assim, tudo que precisou ser feito, nós fizemos. E, realmente, não teve salvaguarda, não. A Xuxa agora tá pra parir. Ela tá com a barriga muito murcha. Porque a gente quer que ela parir até amanhã ou depois, ela para. Sabe o que eu tô pensando aqui? Minha avó e meu avô, gente, eles falaram que o bezerro da Morena pode ter nascido por causa do guerreiro que ele teve esse problema. Isso. Eu não tenho esse ponto de vista. Nós até falamos que não. O Padrinho Gesso falou que não tem nada a ver. Porque foi o guerreiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, porque, tipo assim, ó, agora com esses remédios, igual a Morena, já aplicaram. Nós nunca aplicamos remédio nela, sim. Mas em outras fazendas já aplicou, né? Porque ela não é o único dono dela. É. Pode ser que algum remédio fez um... Como que fala? Não, não, não. Alguma coisa. É terceiro que depois tá com nós. Mas por que que tá acontecendo tantos casos da mesma coisa dos bezerros, assim? Não, aconteceu com nós. Mas muitos partos, Camila, normal, ué. Quantos partos não existem crianças no Brasil? Quantas crianças que não nascem com problema? E eles dizem, é normal, ué. Entendeu? Infelizmente, acontece, né? E o caso dela ali, retornando assim, que ele deu problema e tudo. Eu até entrei no assunto da Dalva e eu disse, eu vi. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas e... A Dalva até alertou nós que poderia estar obstruída. Aí o veterinário falou que não era obstrução. E realmente depois ele tava soltando as bolinhas brancas. E no último dia nós foi ver que a barriga dele cresceu mesmo. Que não era gás. Era tudo que tava dando de víctor. Eu não... Era um problema no intertínio. Diz o cumpade, e o pobre veterinário falou, que tem tripa que nasce colada. Outra tripa nasce obstruída, que é... Não tem como atravessar. Nasceu o céu da boca. O cumpadieres tem um problema lá também, que às vezes as pessoas que estão assistindo a gente tem conhecimento e vai falar. O céu da boca furado. Não tem essa parte mais dura que a gente tem. Aí a hora que ele vai mamar, vai pro outro intertínio. Vai pro cérebro. Ah, agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei sobre o que eu queria falar. Agradeço os comentários de todos aí, mas eu vi muito comentário, às vezes mando no direct da gente, falando sobre as medicação. E tem um tal de ruminar, gente, que pra bezerrinho recém-nascido, não pode dar. É ruminol. Ruminol. Eu até, né, não pode dar. É o outro. O ruminol, o próprio não fala. É pra o animal que o rumina. E o bezerro recém-nascido não rumina. É a partir dos três meses que ele começa a pastar, que ele começa a ruminar. Depois que ele tá com o alimento pra ruminar no intestino, que você pode fornecer o ruminal. E o que que é ruminar? Ruminar é toda a transformação que o organismo do animal faz, que é um organismo simples, pra transformar essa comida que ele come, o capim, em alimento. Não, explica pro pessoal. Igual você me explicou quando eu era pequenininho. Que ele pasta. Todo mundo que vê o animal aí, normalmente o animal tá lá pastando. Ele só pasta, só engorda. É vaca e boi, gente. Cavalo não faz isso, não. Ele só engola. Ele vai lá, engola. Ele vai, engola. Ele pasta, corta e engola. A hora que eles deitam, que eles ficam paradinho ali, eles rotam aquelas buchas. E é aí que eles vão mastigar. É nojento, né? Mas é normal, gente. É aí que a bucha vai pro intertinto certo, pra poder passar direto e embora. Olha que legal. Entendeu? Porque ele vai amassadinho. Aí, ó. Coisa boa. Então, assim, até hoje eu ouvi um comentário sobre isso. Uma pessoa me falou o nome de três medicamentos ou o ruminar. Só que o ruminar não pode... o ruminol não pode fornecer pro animal recém-nascido. Isso mesmo. Se tá fornecendo, toma cuidado, porque ele não é ruminante ainda. É só uma dica. Eu aprendi aí, né? Eu não sabia. Agradeço aí também. E o assunto que logo que eu fui soltar a Morena falando lá, a Morena passou uma perrengue feia, gente. Porque ela produz muito leite. E no dia... Quantos de quantos ele que ela tirou... Nós tiramos nela aqui é de quatro só, né? No último dia que nós fomos com remédio. Ela deu dez num dia. Ela deu dezoito num dia. É o Gustavo, não pode dar naquilo. E depois, no outro dia... É, deu quatro. É, deu quatro litros. E olha que ela é acostumada a dar vinte, vinte e dois litros de leite. É. E aí, eu fiz o teste lá. Tava saindo só um pouquinho de... Do escume, né? E era a mamite. Mamite, martite. E a gente tinha comentado em outros vídeos que a gente tava com medo da Morena dar isso, porque o bezerrinho não tava mamando, né? E ela esconde o leite. E ela esconde o leite. É. Aí, pessoal, o que acontece? Ela adoeceu. Ela adoeceu porque o peito dela quase topou com o uvo. Então, ficou inchado e tudo. No começo, né? Pensou que era alguma coisa que tinha picado ela. Estão inchados. Ela esbarrou em alguma coisa. Mas aí a gente procurou também a indicação do veterinário, o padrinho GES. E eles falaram assim, olha, arruma numa peneira ou num negócio e vê se tá saindo uma quaiadinha. Ou uma cor diferente no leite. E a gente fez isso e realmente... A hora que eu contou com o padrinho, ele me perguntou quantos litros que ela deu na última ordem com o padrinho. O padrinho GES, eu falei quatro. E quantos que ela deu na peneira, eu falei dezoica, né? Ela tá com uma mito. Tem que entrar no tratamento agora. Aí, eu não sei se você mostrou, nós tiramos em dois baldes. Ela tá terminando o tratamento. E a parte de Deus, quem curou ela, foi com o padrinho GES. De novo. É. Graças a Deus. Ele veio e trouxe medicamento do curral dele pra nós. Deu de presente. Trouxe um bezerrinho. Pode mostrar o bezerrinho lá? Mostra. Tem que usar, Camila. Pode mostrar na cadeia do saco. Olha lá. Não precisa entrar em detalhe. Aí, ó, gente. Um bezerrinho. Esse é um bezerrinho. Pra vaca pojar. Viu? Eu recebi muitos mensagens também no direct lá. Pra gente comprar ele. Porque se ela não desce o leite, é prejudicial pra ela. Porque ela vai doer, você aí de novo. E você fornecendo o bezerrinho ali, ela poja, você tira o leite e tudo. Beleza. É um medicamento legal. Todo mundo usa. Não vai ser porque meia, duas pessoas falam. Nossa, tô com dó da morena. Vou parar de seguir, Camila. Que vai mudar alguma coisa, não. E eu sei disso. É um medicamento legalizado. Mãe, quantas pessoas já não falaram isso? Você fica comigo. Se era pra mim, tu coloca isso na cabeça, já tinha adoecido. Então, eu quero agradecer muito, compadre. Obrigado, compadre. Obrigado, compadre. Viu? E obrigado pelo visita, né, negra? Isso. Agradecer eu. Com o Pag, da Comadre. Passando o final de semana. É. Do papo mais a Ana Livre, da Letícia. Sotião mais a D. Terezinha vim logo, né? Com certeza. Até falei com o compadre, assim, mandar uma aula pro Brasil. Brasil, ziu, ziu, cunhado dele. Um abração pra todos os irmãos do compadre. Cunhado, sobrinho também, pra toda a família. É. Beleza? Com certeza. Meu pai tá chamando a querida da Xuxa. Olha lá, ela traz o pé de essa peixe. Vem cá, Xuxa. Vem cá, pessoal, te ver. Vem. Vem. Sabe o que eu tô olhando agora aqui na câmera? Aí, ah. Olhar a Xuxa e olhar a estrela, essa é a mesma coisa. Essa é a mesma jeito. Essa é a priadinha. Eu acredito que ela vai amanhecer parida amanhã. Ela vai passar de por dentro. E... Uma observação. Até ela já tá com medo. Tá pra parir. E passou a madrugada inteira subindo outra vaca no Cia ali, ó. No. É mesmo, hein? Então, pode ser, viu. Ela tem que ir. Mas ela tem que ir até com as outras. Agora eu vou manter ela mais uma hora aqui na porta. Até porque se parir, tá fácil de achar, né? É o que eu falei no início do vídeo, pessoal. Vê se você consegue pegar o ubo dela lá, ó. Mostra que os peitos estão bem cheios. E é assim, igual pra parir, é de uma vez, né, Ney? Minha cor de pó, já. Olha o tamanho da barriga dela, gente. Olha. Olha o carinho. Fora, né, Ney? E aí, Camila, o que você acha que ela vai parir? Fema. Macho. Eu acho que é fema também. Não é? Barriguinha muito resumida, né, Ney? Tá. Até hoje, gente. Tá mexendo, né? Não, não. Tá mesmo. Tá, ó. Tá mexendo mesmo. Olha lá, olha lá. Ó. Até da costela, Camila. Ué, mas fica lá? Não, aí aqui também, ó. No rumo das costelas aqui, ela mexe, quer ver? Ela sobrou tanto na vaca de noite que ela tá tremendo a perna. E uma vez eu tô com as costelas pra fora, né, que ela tava gorda. Ah, Daniel, mas tinha que ter tirado a vaca. Tinha, gente, mas nós não veio de noite. Tá dormindo, meus queridos. É, nós tá descansando. Vai ter que arrumar uma pensão pra vigiar essas vacas de noite. Não, mas fazendo é assim mesmo, hein. Ah, não. Não, vocês acham que ela... Saúde! Não espirra, não! Ratulele! Aí, ó, tá. Se pegar o bêcerzinho, é fêmea. Ô, gente, vocês acham que ela vai parir o quê? Macho ou fêmea? É fêmea, não tem isso, não? Eu tava comentando com vocês, né, comecei a falar aí. Até hoje, em três anos aí que eu tenho vaca praticamente, Deus abençoou nós só com dois bezerros e macho. Quero gostar... Não, três. Um da minha mãe, que é o Recomeço, que tá com nós até hoje. Tem o... Tem o Gustavo. Ah, gente, é quatro, uai. Eu tô aí perdida. Calma aí, ó. É o Moisés, o Gustavo, o Recomeço e o Bezerrinho da Morena. Foram quatro. Mas o Bezerrinho da Morena acabou falecendo, né? Então foi três. Vamos contar três. E agora vamos ver o quê que a Xuxa vai parir. Todas as novia tá prenha, a gente acha. É... A Aurora tá... A Filipa daqui uns dias ela tá parindo também. É... A gente acha que a Xuxa tá mojando também por causa da barriga dela e por causa do imbri. A Xuxa tá. A própria parinha é a Filipa. É a Filipa, né? A própria é a Filipa. Depois é a Aurora. É. Nossa, a Aurora não é vilão nascer. É. Literalmente. Nossa, a gente passa rápido, né? Sabe que hoje em dia existe ultrassom pra vaca, gente? É veterinário que faz, sabe? Quando tem veterinário assim, lá no Padrinho Gés mesmo faz, não faz? Faz. Lá no Padrinho Gés mesmo faz, gente. Dá toque, né? Dá toque. Vocês acreditam? É muito legal. Muito legal mesmo. Dá toque com a mão e faz ultrassom. Isso. A Letícia tava contando pra nós também que tem como eles escolher, né, pai? Se vai nascer macho, se vai nascer fêmea. Eu não sabia. A sexagem, né? Eu achei muito interessante. Já escolhe pra dizer que as nuvia é mais fácil pegar, né? É, diz ela que eles aplicam só em nuvia, porque a vaca normalmente não pega. E nuvia, tipo assim, aplica, né? O veterinário vai lá, aplica o sêmen. Aí ela vai nascer fêmea, gente. Se comprar o sêmen sexado já, é muito legal. Não, mas deve ser bem mais caro, né? Com certeza. Igual a morena aí, né? Se a gente tivesse como multiplicar a prova dela, né? Que isso? Ah, e assim, tirar outras morelinhas, né? Tão clone, né? Hoje em dia, que eles fazem, né? Ela é uma vaca boa, não precisa de muita exigência de alimento, né? Pra produzir bem. Ô, Xuxa, fala oi, pessoal, aqui. Fala. E vaca igual as nossas aqui, tem como inseminar também? Tem, normal. É todo tipo de vaca, toda raça? Aham. É porque ela no Padrinho Gésia é holandês, sabe, gente? É próprio pra leite mesmo. Aí eu achava que não prestava, não. Mas a quescema dele vem de fora, né? É importado, sabe? E ele é que é o boi, né? O compadre Gésia que... E ele é que é o pai da casaca tudo lá, do Zerra. Eu gosto do trabalho dele, eu acho que ele é um muito trabalhador, inteligente. E eu perguntei a ele aqui hoje cedo, quantos anos tem que ir trabalhar no curral? Ele diz, desde os 10 anos que ele falou. E a vida inteira, diz ele, levanta de madrugada, tira leite. Tanto é que ele sai assim e diz que deu a hora de levantar, não dorme mais, se acostumou, né? E levanta até 3 horas da manhã, é onde o produtor rural tem que ser muito valorizado, né? Porque as coisas são muito difíceis, né, Camila? Com certeza. E é onde que o sucesso vem também. Não é só trabalho também, mas assim, mostra a lei. Calma aí, pode terminar de falar, eu vou mostrar. E entra também a questão de custos, não é pra mostrar nada. Com certeza. Aqui, gente. Lucheira. Vem cá. Dá oi, pessoal. Dá oi. Dá oi. Dá oi, pessoal. Fala oi. Fala oi, xuxo. Fala? Fala oi. Tá? Ela é de 2016. Ela tem 8 anos? É. Ela já deu 6 cria. Não. Então, 4 cria. Ela comprou, acho que tá a primeira cria dela. É que não via na roça assim, demora mais. Entendeu? A Morena só acho que deve ter uns quantos anos. Ah, a Morena já tá com uns 20 anos, né? Sério? É. 20 anos não falo não, mas ela é velha. Ah. Quantos anos será que uma vaca dura? Ah, não sei. Não tenho nem ideia. Nossa, que legal. A gente é a Morena mais velha que eu. É, a Morena tem umas cria, viu, mano? É, deve ter umas 10 cria, 12 cria. Se for, né? Se for cortar, tem que ser com esmerilha, uma lixadeira. Olha lá. Tá coçando o ombro. Dá tchau. Vai já? Já. Não vai nem mostrar o pôr do sol, pessoal, não? Ah, dá pra... O sol tem de tarde. Passar aqui, Gaminhos? Que que foi, Xuxa? Daqui a pouco as araras começam a aparecer, né, mãe? Gente, quem? Dá tchau. Tchau, gente. Camila, vamos olhar a horta. A horta tá só esperando esquentar, né? Nossa, agora tá indo lá pra ponte. A gente passou a temporada aí cuidando, colocando adubo, que é o nosso esterco, né? E molhando, várias semanas molhando. Tratando de canarim, de formiga, galinha, pintinho. Mas agora Deus tá honrando nós, que o tempo virou, né? E agora o tempo resolveu crescer. Verdade. Pagado a Deus. Amém. Então daqui a um dia nós vamos mostrar a horta pra vocês. Eu acho que o pessoal vai gostar muito, né? Vocês querem vídeo? Inclusive você já andou até mostrando demais lá no Instagram. É, pois é. Por isso vocês têm que me seguir lá, hein? Dá tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado pelo carinho. Até amanhã às 13 horas, Gabi. Até amanhã às 13 horas. Beijo pra vocês. Até amanhã às 13 horas. Fiquem com Deus. Tchau.